Mais um vídeo no canal Pra Você Mulher trazendo pra vocês hoje essa dica muito boa de assar bifes na panela elétrica de arroz. Então muitas pessoas estão aí, olha, querendo saber mais receitinhas usando a panela elétrica. E aos poucos eu vou postando um vídeo pra vocês relacionado a isso, né? Pra que vocês percam o medo realmente de usar a panela elétrica de arroz, que não só serve para arroz, mas para vários tipos de alimentos. Vejam só, muitas pessoas estavam perguntando, querendo saber mais de outras comidinhas que são feitas na panela elétrica de arroz. E eu vou mostrar pra vocês que podemos também assar bifes na panela elétrica de arroz. Então vamos lá. Aqui você vai colocar um fiozinho de azeite ou de óleo, né? Pra dourar a cebola. Vou colocar aqui, eu gosto bastante de cebola, é cebola e alho. Eu gosto muito. E você vai colocar no modo cozinhar. Deixa aqui um pouquinho espantar. Tá vendo? Vai ficar nessa partezinha vermelha, cozinhar. Vamos deixar dourar um pouquinho e colocar os nossos bifinhos. Aí você abre pra dar uma olhadinha. Aqui já está começando a assar as cebolas, não é? Fechar mais pra ela ficar dourada. Fecha. Cozinhar novamente. Vamos ver agora como está. Bem, já está começando a ficar dourada a nossa cebola. Olha aqui como vocês podem ver. Então, eu vou colocar agora os bifes. Aí você tempera o bife do jeito que você gosta. Aqui eu coloquei alho. Coloquei também tempero baiano. Sal, não é? E vinagre. Pronto. Vou colocar aqui só. Agora, esses três. Porque minha panela também não é tão grande. Então, cabe direitinho de três a quatro bifes. Vou fechar. Vou fechar. Pra dar uma refogadinha. E vai pra Luizinha cozinhar. Vejam só. Aqui ele já está começando a dar uma refogada. Largar aquela água, não é? Que normalmente larga das carnes. E eu vou esperar o quê? Secar essa aguinha, não é? Pra ela começar a assar. E fica muito boa, minha gente. É uma panela que facilita muito a vida da gente. Deixa eu mostrar aqui mais um ponto pra vocês. Olha aqui. Pronto. Essa água vai secar pra ela poder assar. Aí você fica sempre dando uma olhadinha pra virar os lados. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que está. Pronto. Aqui. Já secou a água. Deixa eu mostrar pra vocês. Já está começando a assar os bifes. E pronto. Eu comecei a contar, depois que eu coloquei os bifes, uns dez minutos. Dez minutos pra secar toda aquela aguinha. E começar a assar. Vocês podem ouvir o barulhinho, olha. Da carne já assando. Pronto, minha gente. Viramos os lados. E a nossa carne assada aqui na panela elétrica já está boa. Já está boa para servir. Pronto. Mais uma utilidade aí da nossa panela elétrica de arroz. Do jeito que eu fiz bife, bife de carne de boi, né? Aqui vocês podem também fazer o que? Assar peito de frango, linguiça. Então aos pouquinhos vocês vão ver que eu vou sempre postar algumas comidinhas aqui feitas na panela elétrica de arroz. E quem gostou do vídeo já sabe, né? Dá um like, compartilha. E quem não é inscrito, se inscreve no canal pra me saber. Tá bom?